Música No ar, o programa Bom Dia Ministro Música Uma novidade que nós temos esse ano é a carta SUS O que é isso? O Ministério da Saúde estabeleceu uma obrigação que qualquer pessoa internada no SUS no momento do preenchimento da ficha de internação tem que ter o endereço da pessoa, senão o Ministério não paga mais essa internação Para quê? Porque desde janeiro o Ministério envia uma carta para toda pessoa internada no Sistema Único de Saúde para que em primeiro lugar ela ajude a fiscalizar Nós já descobrimos com essa carta, Cátia, pessoas que ao receberem a carta se surpreenderam porque foram atendidas pelo SUS e um médico, um profissional ou mesmo a clínica cobrou aquele procedimento que é absolutamente proibido Isso nos permitiu descredenciar a clínica, identificar essa irregularidade fechar, punir esse tipo de irregularidade E essa pessoa, o usuário também, responde a carta fazendo uma avaliação do serviço do hospital, do atendimento Isso nos ajuda a ter relatórios do Ministério da Saúde Onde nós poderemos premiar os hospitais que atendem bem a população, punir irregularidades e identificar o que precisa ser melhorado no SUS Com as ações da Rede Segonha, que nós começamos em 2011, o que nós conseguimos já de resultados? Primeiro, ampliar fortemente o acesso ao pré-natal O primeiro passo para evitar um óbito materno é um pré-natal bem feito, com a gestante cumprindo todas as consultas e a gente podendo ofertar o conjunto dos exames gratuitos mais perto de onde as pessoas vivem, de onde moram na unidade básica de saúde durante o pré-natal Pela primeira vez, mais de 1 milhão e 700 mil mulheres no ano de 2011 realizaram pelo menos 7 ou mais consultas do pré-natal Isso foi um aumento muito importante em relação ao período anterior Isso levou à redução de 21% dos óbitos maternos no Brasil em 2011 comparado com 2010 Reduzir o tempo de espera para o atendimento é uma obsessão do Ministério da Saúde A gente precisa muito dos estados e dos municípios para nos ajudar nessa tarefa porque são eles que organizam os serviços e contratam os médicos O Ministério da Saúde criou uma portaria específica no ano passado que dá um aumento de recursos para reduzir a fila das cirurgias eletivas apoiando a realização de mutirões, de campanhas de cirurgia Essa portaria já nos trouxe resultado Em 2011 nós aumentamos em 69% o número de cirurgias eletivas em todo o Brasil reduzindo as filas, organizando mutirões, organizando campanhas Só a catarata aumentou 19% as cirurgias Mas isso não aconteceu em todos os estados ainda Por isso que é importante a mobilização de todos os estados e dos municípios A asma é a segunda causa de internação entre as nossas crianças até 6 anos de idade Quando o Ministério da Saúde coloca esse remédio de graça a partir de junho em toda a farmácia popular é para que as pessoas tenham acesso ao remédio mais fácil, mais perto de onde trabalham e com isso reduzir o número de internações das nossas crianças além de reduzir o sofrimento dos pais que tem que levar as crianças nos prontos-socorros durante a noite ou de madrugada